Olá pessoal, aqui quem fala é Luiz Marcos do canal Sobrevivência no YouTube, do blog Sobrevivência em sobrevivência.blog.br e de outros trabalhos na internet, os quais estarei deixando os links aí para vocês acessarem, ok? Bom pessoal, hoje eu vou falar da minha Pulseira de Sobrevivência, ok? É uma pulseira que eu adquiri com o Rodrigo Escher, vendedor do Mercado Livre, ela veio juntamente com outros equipamentos que eu pedi para compor meu Keychain, vou deixar o link do vídeo aí para vocês acessarem esse unboxing, ok? Conhecer outros equipamentos que eu adquiri. E o que é que essa pulseira tem de diferente pessoal? Vou tirar ela aqui para vocês verem, ok? Se vocês forem observar, é uma pulseira que existe bastante aí entre o meio sobrevivencialista, Brucecraft, preparadores. Bom, vocês sabem que essa pulseira é bastante conhecida, ela é composta por paracordes, uma corda bastante resistente, ela contém uma bússola de botão, pequena, não é muito confiável, mas já quebra um galho, te ajuda aí a encontrar um norte, tá? Ela contém também um apito, ok? Que até produz até um som relativamente alto, vou testar aqui para vocês ouvirem. Contém também uma pederneira, do outro lado o riscador da pederneira, tá? E o que é que eu acrescentei a essa pulseira aqui? uma isca de fogo, que fica exatamente atrás da bússola, aqui atrás de prender da bússola, eu coloquei um pedacinho de algodão, tá? Tá aqui. E aqui me permite, aqui tendo o meu conjunto, uma isca de fogo, tá? Eu não vou riscar aqui, em cima do algodão, mas vocês podem ver, aí ó, que é uma pedadeira muito confiável, tá? Mas, produz a fraisca aqui, e eu testei aqui na bolota de algodão, já tem um pouquinho queimado aqui, não sei se dá para ver, mas funciona, ok? Bom pessoal, então é isso. Esse é o diferencial que eu acrescentei na minha pulseira, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem aí o like, deixem seus comentários, e nos vemos no próximo vídeo. Então pessoal, até a próxima, hein?